Então vamos a começar de novo. O vídeo que segue tem como objetivo dar-vos a conhecerem a missão da empresa. Demos-vos a palavra e foi isto que aprendemos. Veja lá, essa posição é sexy! Não quer mostrar um bocadinho mais a cara? É, para quem, se ela já está tão velha. Eu quase esqueci da palavra, pera! Eu escrevo a respeito de quem? Escrevo quem? Tenho que descrever numa palavra qual é a missão do esperão. Ai filho, o que é que eu vou dizer? Então vou-te pôr aqui uma palavra. Isto vai ser estranho. Estou um pouco nervosa para não faça as perguntas difíceis. Porque nos orgulhamos das práticas que desenvolvemos que... Excelência! Porque penso que é a palavra mais adequada para indicar a missão do escorão na sociedade. É algo que está intrínseco ao discurso, ao que mostramos, ao que fazemos. Qualidade? Eu acho que é uma palavra boa. Para se atingir essa qualidade é preciso ter atenção a todos os detalhes. Já há uma maneira de estar na vida. Acha que é assim que se vê? Porque nós no trabalho temos que ser sempre cada vez melhores. Para a empresa ter bons resultados. Cuidar o melhor possível daquilo que lhe foi confiado, que é esta terra. A terra é que nos dá tudo. Em todas as suas dimensões. O vinho. Os quais transformamos para ter os melhores produtos com uma grande qualidade. Os legumes. A região. O azeite. Ai, valeu-me Deus. Porquê pessoas? No dia-a-dia a nossa preocupação é que as pessoas sejam inspiradas por aquilo que fazemos. É perceber que temos essa responsabilidade de inspirar as pessoas à nossa volta. Procurar a melhor forma de partilhar isso com os outros. Posso? Servir. Faço o trabalho profissionalmente e acho que faço com sucesso. Procurar fazer diferente. Marcar a diferença. Ser uma marca de confiança. Com respeito à natureza. Essa insatisfação contínua. É um compromisso que temos todos os dias. Para que os nossos produtos no futuro sejam produtos com muito maior qualidade. Os produtos que a terra nos dá. Tentar fazer a melhor comida para os nossos colegas. Acaba por ser também a nossa missão, passar a missão para os nossos clientes. Esta continuidade representa também um futuro para todos nós. E essa exigência das gerações iniciais, até se quiserem, em favor das gerações futuras. E para mim este é uma segunda família. E por isso que eu me sinto bem aqui. A sustentabilidade não se termina nem a uma geração nem a duas gerações. A minha missão no Esporão é fazer com que a missão do Esporão seja vivida. E isso. Corta. E isso. Tchau.